Amem-se de verdade, amem-se como esposo, como esposa, como amigo, como irmão, amem de todo jeito. Não é proibido amar, o amor é o que norteia, é o bojo do ser humano. O amor é um eterno preenchimento, somente assim conseguimos encontrar a felicidade e a realização. Amem-se de verdade. Amem-se de verdade. Amem-se de verdade. Amem-se de verdade. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.